Assalamu alaikum, quem assistiu os vídeos anteriores já aprendeu como dizer meu nome é em árabe Ana ismi Ammar E já aprendeu saudações mais comuns na língua árabe como Assalamu alaikum, wa alaikum salam, sabahul khair, ma assalama Hoje vamos completar o diálogo e perguntar de onde você é e responder eu sou do Brasil Vamos lá Música Para perguntar de onde você é em árabe, existem duas formas Quando você está falando com um homem, você pode perguntar Min, Aina, Anta Min quer dizer de, Aina, onde e Anta é a palavra você para um homem Mas quando você está se dirigindo a uma mulher, então Min, Aina, Ante Ante é a palavra você para uma mulher Min, Aina, Ante E para responder é muito simples e não tem diferença entre homens e mulheres Ana quer dizer eu, Min, De ou Do E Al-Brasil é Brasil em árabe, de novo Ana, Min, Al-Brasil Então, quando alguém pergunta Min, Aina, Anta Ana, Min, Al-Brasil Min, Aina, Ante Ana, Min, Al-Brasil Como vocês sabem, eu sou do Egito E a palavra Brasil em árabe é Al-Brasil Agora, será que Egito em árabe também é parecida? Enquanto meu país em português se chama Egito E em inglês é Egypt E em árabe é MISR Isso mesmo, MISR Se você perguntar Min, Aina, Ante Eu vou responder Ana, Min, MISR Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, marcar e compartilhar com seus amigos Muito obrigado e até a próxima Salam